O... Do... Oliver Kama... Do... De 2002? Aquele? Aquele do... Aquele? Esse aqui? Aquele? Aquele? Não é possível. Meu amigo! Tá maluco, pô. Pô, como é que eu agradeço o Ronaldo, mané? Olha, isso não é todo dia, tá? Ronaldo, muito obrigado. Muito obrigado pelo gank. Como é que eu agradeço um gank, cara? Se o cara me deu uma copa. Porra, tá de sacanagem, pô. Vou agradecer o gank, cara. O gank, porra, o que que é o caralho? O cara deu uma copa do mundo, pô. Que gank, cara? O cara deu uma copa do mundo, cara. Tá de sacanagem, pô. Que porra é? Obrigado pela copa. O gank é o de menos, pô. Obrigado pela copa, né, irmão? Tá de sacanagem. Porra. Inclusive, o Ronaldo me seguiu no Instagram. né